ônibus das organizadas do Corinthians, galera já se reunindo por aqui, pra São Januário hein, São Januário 19 horas, olha o tanto de ônibus rapaziada, olha o tanto de ônibus mano, é gente hein, que isso, São Januário 19 horas Vasco e Corinthians, a fiela torcida corintiana por aqui, aquela resenha, o esquenta né, o famoso esquenta pra São Januário vamos, pela vitória do Esporte Clube Corinthians Paulista, vamos, precisamos rapaziada